És o Deus que me cura És o Deus que sara minha dor És o Deus que me ama E esse amor em Cristo me salvou És o Deus que me solda És o Deus que conhece tudo o que sou És o Deus que me ama E esse amor em Cristo me restaurou Meu Deus, meu salvador Teus braços estendidos Me tocam com amor Meu Deus, meu restaurador O túmulo vazio Me faz mais que vencedor És o Deus que me cura És o Deus que sara minha dor És o Deus que me ama E esse amor em Cristo me salvou És o Deus que me solda És o Deus que conhece tudo o que sou És o Deus que me salvou És o Deus que me salvou E esse amor em Cristo me restaurou Meu Deus, meu salvador Meu Deus, meu salvador Teus braços estendidos Me tocam com amor Meu Deus, meu salvador Meu Deus, meu restaurador És o Deus que me salvador Meu Deus, meu salvador És o Deus que me san рá És o Deus que me alimenta És o Deus que me salvou E esse amor em Cristo me salvou És o Deus que me salvo És o Deus que me encerra És o Deus que me conhece Tudo o que sou És o Deus que me ama E esse amor em Cristo me restaurou